Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Chegou a nossa criíssima retentora das nuvens, Oshanyun, em Genshin Pacti, e você precisa conhecer mais sobre ela, principalmente você que ainda não desejou nessa personagem, como você que já tem a personagem na sua conta. Essa personagem que sofreu diversas polêmicas, principalmente no beta da versão 4.4, que o pessoal esperava muito da Shanyun, da retentora das nuvens, e meio que o pessoal se decepcionou muito. Em vez de ela ser uma suporte super versátil, como por exemplo do Kazuha, ela foi uma suporte para ataques imersivos. Mas isso não quer dizer que ela seja de toda ruim, ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, e eu justamente vou passar um guia completo dela para você. Então, né, vamos começar o guia, mas antes de falar sobre a Shanyun, tem um recado muito importante para vocês que eu acho que o pessoal pode confundir muito sobre a retentora. A retentora não é um suporte feito para DPSs que só já possuem ataque imersivo. Ela não é feita especificamente para eles, como por exemplo, temos o Xiao e agora temos o Gaming. Os dois personagens conseguem lançar ataques imersivos. O Xiao consegue lançar ataque imersivo através da sua ultimate, colocando sua máscara de Yaksha, e o próprio Gaming consegue lançar ataque imersivo através da sua habilidade elemental. Só porque os dois lançam ataques imersivos, não quer dizer que a Shanyun só seja feita para esses dois, porque justamente a retentora consegue fazer com que qualquer DPS, qualquer personagem do jogo, lance ataque imersivo. Até mesmo uma NPC consegue pular alto, que nem apareceu na demo dela. Então, não se confundam, ela não serve só para o Xiao e também não serve só para o Gaming. Ela serve para qualquer personagem que queira fazer ataque imersivo. Recado dado, vamos falar mais sobre essa personagem. Ela é do elemento Anemo, que utiliza um catarizador e é uma personagem 5 estrelas. Vamos começar explicando sobre os seus talentos, que é muito importante você entender mais sobre essa personagem. E ela é basicamente, como eu falei anteriormente, suporte para ataque imersivo. Focado, entanto, você fazer com que qualquer personagem lance ataque imersivo, e também com as suas passivas, aumentar a força desses ataques imersivos. Tudo isso está nela e, além do mais, ela também possui uma cura bem poderosa através da sua ultimate, consegue curar todos os membros da sua equipe e ter uma cura constante. Então, de certa forma, pode ser uma personagem muito boa. A questão é, será que ela é superior à Jin? É uma pergunta a se, sabe, questionar. Porque a Jin também quase faz o mesmo serviço, só não tem um ataque imersivo. Mas, né, vamos explicar mais sobre as habilidades dela. Vamos começar pela sua habilidade elemental Nuvens Brancas na Alvorada. Shang-Yung entra no estado de transfiguração das nuvens, no qual ela não sofrerá dano de queda. Isso quer dizer o quê? Que ela pode saltar do monte mais alto de Genshin Impact, que ela não vai sofrer dano nenhum. E, além do mais, ela também vai poder usar a Escada Celestial. O que seria essa Escada Celestial? Ela vai conseguir fazer pulos. Pulinhos, tanto para você que estiver no ar, como também estiver no chão, você vai poder lançar pulos que vão causar dano a Nemo em área nos inimigos que você... que estiverem próximos da Shang-Yung. E, além do mais, você também tem a capacidade de dar três pulinhos. E, com isso, né, depois dos três pulinhos, ou quando você simplesmente decidir saltar, a Shang-Yung vai conseguir lançar um ataque imersivo, que seria a Onda das Nuvens, que vai causar dano a Nemo em área nos seus inimigos e vai encerrar o estado de transfigurações de nuvens. E esse dano é considerado dano de ataque imersivo, como também, para cada Escada Celestial que você utilizar, né, os três pulinhos, maior o dano da habilidade elemental, maior o dano do ataque imersivo, na verdade, e também da sua área de dano. Então, de certa forma, se você usar essa habilidade cada vez mais, mais dano você vai causar. Que essa habilidade possui controle de grupo. Quando você usar sua habilidade, ela vai puxar os seus inimigos que estão ao seu redor. Que até algo... uma curiosidade para vocês, isso foi muito polêmico, porque no beta já tinha isso e isso era uma passiva. Aí eles tiraram a passiva para colocar outra passiva e tiraram o controle de grupo. E agora, sem avisar justamente ninguém, ela tem o controle de grupo na passiva. Você vê que a comunicação da Mihoyo, de Genshin Impact, é maravilhosa. Porque a gente não sabia que ela tinha esse controle de grupo até a gente testar ela. Parabéns. A Mihoyo é simplesmente maravilhosa em crise de comunicações. E agora, quais são os pontos positivos e negativos dessa habilidade? É muito positivo para em crise de exploração. Você dá três saltos, isso vai te ajudar muito para você passar alguns lugares mais difíceis. Você pode usar isso no ar. Então vai te facilitar muito chegar em alguns lugares que você teria que ir ou planando ou ir nadando. Então é uma habilidade bem útil para exploração. Mas para em crise de combate, não é uma das melhores habilidades do jogo. Porque simplesmente você, para causar o maior dano, você vai precisar usar os três pulos. Isso vai tomar o tempo do seu DPS, vai diminuir seu tempo, principalmente se a gente pensar no caso do abismo. E pode ser um pouco problemático. Mas não acho que seja tão ruim assim nesse sentido. Dá para você utilizar muito bem. E né, para te ajudar mais ainda, temos a passiva, que seria a Perseguição da Pena Gelada. Que para cada inimigo que você acertar através da sua habilidade elemental, você vai ganhar um acúmulo de Pena Tempestuosa, que pode ser limitado até quatro acúmulos. Isso fará com que você aumente a sua taxa crítica dos seus ataques imersivos. Que no mínimo seria 4%, no máximo seria 10%. Com certeza é uma passiva muito útil, porque sabemos como ataque imersivo não causa dano crítico nenhum. Para quem conhece o Xiao, né, o meme do Xiao é ele lançar ataque imersivo e não causar dano crítico. A gente sabe muito bem que isso é muito triste, querendo não demora um pouco para lançar ataque imersivo. Então, o dano crítico é super essencial. E essa passiva está aí para justamente ajudar nisso, para você causar mais dano crítico e não sofrer nas mãos da aleatoriedade dos ataques imersivos. Uma passiva muito útil. Passando para a sua ultimate, as estrelas se reúnem no Crepúsculo. Invoca uma brisa sagrada que vai causar dano anemo em área e vai regenerar a vida dos seus personagens baseado no seu ataque. E também invoca o mecanismo Bambu Estelar. Então, a gente sabe muito bem que quanto mais ataque a Shen Yun tiver, mais cura ela vai oferecer. Então, ataque é um atributo primordial para essa personagem. E o que esse Bambu Estelar faz? Basicamente, periodicamente, ele vai regenerar a vida baseada no ataque da Shen Yun, logo o atributo que você vai precisar focar. Como também ele vai te oferecer 8 acúmulos de ajuda adepte. O que esse ajuda adepte faz? Você vai conseguir aumentar a sua capacidade de salto, que nem é o caso do Xiao. Você vai poder pular. E a partir disso, você vai poder lançar um ataque imersivo. Para cada ataque imersivo, você vai simplesmente consumir um acúmulo, como também causar dano anemo em área. E é uma ultimate interessante, né? Porque todo mundo vira o Xiao. Qualquer personagem do jogo vai virar o Xiao. Qualquer personagem do jogo vai lançar ataque imersivo. Isso traz uma mecânica nova para o jogo, porque você vai fazer com que alguns DPSs façam um ataque imersivo e que vão ajudar eles a aumentar a sua força por causa disso, porque esses ataques imersivos causam muito dano. Eles não podiam fazer isso sozinho, então é bem interessante. Como também traz, de certa forma, alguns combos que temos, de você lançar um ataque carregado e logo em seguida fazer um salto e lançar um ataque imersivo. Então pode ser também muito útil nesse sentido. E aí, claro, né, temos a sua passiva Pense Adeptos em seu reino, que quando o Bambu Estelar estiver ativo e você ainda tiver acúmulos de ajuda adepte, você vai aumentar o dano da onda de choque do seu ataque imersivo. É a onda de choque. Não é o ataque imersivo em si. Sabe quando você lança o ataque imersivo e vem um dano em área? Então, basicamente é aquele dano em área. Aí você vai se perguntar, nossa, que passiva interessante, pode ser muito poderosa, você vai aumentar o seu dano em área. Sim, mas aí você lê a parte final, que seria que só serve para um oponente. Um inimigo. Esse dano aumentado é para um inimigo. Imagina você enfrentar diversos inimigos e apenas para um. Por que simplesmente eles não diminuíram esse bônus de aumento de dano e fizeram para acertar todos os inimigos ao seu redor? Poderia ser muito bem isso. Ou até mesmo, por que não aumentou diretamente o dano do ataque imersivo? Por que precisava ser a onda de choque? Eu vou dizer o porquê. É por causa da arma dela. Mas você vai saber isso mais para frente. É por isso que você tem que ficar até o final. Ou também é por isso que você precisa deixar seu like, se inscrever no canal, que isso me ajuda muito mesmo. E entrar em minhas outras redes sociais que também... Principalmente o Discord. O Discord a gente está sempre deixando vocês atualizados, principalmente para a quesita do beta. Então, se você quiser saber, por exemplo, sobre a Tiori, eu vou recomendar muito você entrar no Discord. E qual seria a ordem de você upar os seus talentos? Primeiramente, vamos focar na sua ultimate. Depois, na sua habilidade elemental. E se você quiser fazer uma retentora DPS, aí vai o seu ataque normal. A retentora é uma suporte para o Xiao? É bom você utilizar a retentora com o Xiao? De certa forma, sim. É bom você utilizar a retentora com o Xiao. Isso não significa que você vai aumentar toneladas de dano com o Xiao. Você vai causar 100 mil de dano para cada ataque imersivo. Talvez, se você estiver enfrentando um inimigo por vez, você aumente muito o seu dano. Aí realmente vai ser bem forte. Mas se você estiver enfrentando diversos inimigos, não vai ser tão bom assim. E claro, a passiva dela vai te ajudar aumentando a sua taxa crítica. Vai ser bem útil para o Xiao. Você vai causar mais dano, mais dano crítico no caso. E vai ser muito bom. E se você tiver a arma assinatura dela, vai ser melhor ainda. Aí o Xiao vai realmente causar um dano absurdo para cada ataque imersivo que ele causar. Então, se você tem o Xiao na sua conta, de certa forma, é muito bom você ter a retentora também. E se você colocar uma Farozan com oscilação 6, também vai ficar melhor ainda. Então, esse personagem combina muito bem com a retentora. E sim, vale a pena. E para o Gaming? O Gaming, do mesmo jeito. Vai funcionar muito bem. Os ataques imersivos do Gaming vão causar mais dano. E além do mais, se você tiver um Benete com oscilação 6, que vai encantar a sua arma com o elemento Pyro, vai ser mais perfeito ainda. Porque você vai lançar a Ultimate da retentora. E a partir disso, você vai conseguir ficar intervalando entre ataque imersivo normal, encantado com o elemento Pyro a partir do Benete. E a sua habilidade elemental. Então, isso vai ser bem útil nesse quesito. E além do mais, temos diversos outros personagens que ela funciona muito bem. Mas algo que eu preciso afirmar para vocês sobre a retentora das Lúmen, se você quer ter uma retentora bem poderosa, e nas composições dela ela funcionar muito bem, a Furina é essencial. A Furina já combina muito bem com a nossa queridíssima Jean. A Jean já é uma personagem super interessante para você utilizar a retentora das Lúmen junto. A Furina é perfeita para isso. No caso, a retentora vai ter o mesmo papel com a Furina. Seria o caso de curar, tirar a resistência elemental, e por aí vai. E além do mais, a cura dela é tão boa que você vai conseguir usar a cúmula da Furina bem facilmente. Então, utilizar a retentora junto com a Furina vai ser algo bem absurdo, principalmente para a maioria dos DPS que eu vou citar aqui. Então, basicamente é isso. Isso quer dizer que é obrigatório? Não. Mas as duas trabalhando juntas é muito melhor. Beleza? Agora vamos falar sobre os DPS que realmente combinam com ela e qual você vai poder utilizar. Primeiramente, que nem eu falei, temos o caso do Xiao. Já disse para vocês que o Xiao é o melhor personagem para você utilizar junto com ela, né? Ele já é um DPS de ataque imersivo, já vai funcionar. Já falei sobre ele. O Gaming também do mesmo jeito. É um DPS de ataque imersivo, já vai fazer com que você cause mais dano. Então, de certa forma, também é muito bom. Temos o caso da Rutal. Sim, a Rutal vai funcionar muito bem com a retentora, porque justamente a Rutal ela já tinha um combo. quando você lançava um ataque imersivo, já que o ataque imersivo dela é em linha reta, ela geralmente avançava no inimigo e com isso você tinha que dar um dash ou andar novamente para chegar até o inimigo novamente. O Tal possui um combo que para você não ir tão para frente assim e se afastar do inimigo, você pula. Você cancela a animação do ataque carregado dela. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a retentora, quando você pula, você lança o ataque imersivo. Então com a Rutal dá para você fazer o que? Lançar o ataque carregado, pular para cancelar a animação e lançar um ataque imersivo. Vai ser basicamente esse o combo da Rutal. E ainda mais, dá para você utilizar a Rutal junto com a Shen Yun por causa da furina. Também digo o caso do Reisley. O Reisley também tem a mesma... Ele consegue fazer a mesma mecânica que a Rutal. Você pode lançar um ataque carregado e depois pular para lançar um ataque imersivo. Para ele também funciona. Então é outro personagem que você pode sim utilizar e também junto com a furina. Do mesmo jeito, mesmo combo, dá para você fazer a composição de permafrise com ele junto com a furina, a retentora e mais outro personagem que pode ser o de Hydro ou o de Cryo. Então o Reisley também funciona muito bem com isso. Também temos outros personagens que combinam muito bem com a retentora, como por exemplo o Sino. Dá para você fazer funcionar, mas não é um dos melhores DPS para que você faça isso. Com a Kamiseta Ayaka também, já que ela pode encantar a arma, pode lançar um ataque imersivo também bem forte, mas eu ainda acho que é melhor a Ayaka focar nos ataques urmais e ataques carregados justamente por causa da passiva dela que aumenta esse tipo de dano. Dá para você utilizar junto com a Raiden, principalmente se você quiser fazer uma Raiden mais Hyper Carry, com Kujou Sara, a furina mais a retentora também funciona muito bem, mas também eu acho que não vai ser uma das melhores opções. em 15 de personagens 4 estrelas, eu acho que a melhor personagem seria a Xinyan. Sim, dá para você fazer retentora junto com a Xinyan, principalmente se você tiver Benete com Estrelação 6. Eu recomendo você fazer isso? Não. A Xinyan vai ficar uma personagem forte por causa disso? Não. E qualquer outro DPS que tenha um dano elemental, que funcione com o elemento Anemo, e além do mais, dentro do combate, o ataque imersivo vai ser bom para aquele personagem? A Xinyan vai ser interessante para ele. É claro que temos alguns personagens que não vão funcionar muito bem, como por exemplo, personagens que não precisam lançar ataques imersivos, como o Neu Bilhete, Mandarilho que não lança ataques imersivos porque ele literalmente voa, personagens de arco como o caso do Linega, Nil e por aí vai, não vão combinar porque nos seus ataques imersivos eles lançam dano físico, então não vai ser tão bom assim. E DPS de gel em geral, ou DPS de Anemo, também não vai ser tão incrível você colocar um Anemo porque para eles não vai ajudar tanto assim. Talvez, por exemplo, se você quiser utilizar com o Ito ou também com a Noelle seria bom, porque justamente, né, os dois são de espadão, os dois devem ter um ataque imersivo mais alto, dá para você utilizar. Não vai ser a melhor opção, mas é possível. E agora vamos para o caso mais polêmico, né? A gente passou para o caso da Jean, que a Jean é mais interessante. Temos o caso da sua arma. Para mim, a sua arma é a mais polêmica de todas. E sinceramente, quem não ficou revoltado pela arma da retentora, você não entendeu muito bem o porquê você deveria ficar revoltado. Temos o chamado ecoente da Garça, que no seu substrato te dá ataque por cento, que é bem útil, né? Porque ela precisa de ataque para curar mais. E na sua passiva, após o personagem que estiver com essa arma equipada, atingir o inimigo com o ataque imersivo, você aumenta o dano de ataque imersivo de todos os membros próximos da equipe, se tiver F1 em 28%. A arma da retentora tem a passiva que a retentora deveria ter. Isso significa o quê? Que é muito melhor você ter a retentora e a arma do que você só ter a retentora. Porque o aumento de dano de ataque imersivo vai servir para qualquer DPS que você utilizar com a retentora. Qualquer DPS. Então, essa passiva da arma deveria estar na personagem e não na arma assinatura. Porque essa passiva literalmente faz parte de todo o kit da retentora. A arma deveria apenas aprimorar o que o personagem é. Mas essa arma nova é justamente uma arma para você oferecer algo que o personagem não tem e que deveria ter. Por exemplo, a segunda parte da passiva que é quando o ataque imersivo de outros personagens atinge o inimigo e genera energia elemental. Essa passiva já faz parte de uma arma. Sabe? Já é uma arma que já faz parte de algo interessante. Agrega o personagem. Agora a passiva de aumentar diretamente o dano do ataque imersivo deveria já estar na Shen Yun. Deveria estar na retentora. E por que que não está? Porque é para vender a arma. É para vender a arma. para você desejar no banner horrível. Nesse banner aqui que simplesmente para mim não faz sentido nenhum. Nenhum. Esse banner aqui que é um dos mais problemáticos do jogo. Você ter duas armas no mesmo banner e ainda ter que ter a sorte de pegar a arma que você quer e ter esse caminho também bem ruim para pegar a arma que você quer perdendo duas armas que você poderia ter. Para ter uma arma que já deveria que a passiva dessa arma já deveria estar na retentora das dois. Então, mais uma vez. Parabéns, Genshin Tech sendo mais mercenária do que nunca. Isso significa que a retentora funciona só com a arma dela? Não. Ela funciona com outras armas até mesmo armas free to play. Mas, o que eu estou tentando passar para vocês é que já deveria estar no kit dela. E agora vamos para a build da retentora. Eu estou tentando fazer um formato mais diferente de guia deixando a build para o final e falando mais sobre os comentários da personagem que eu achei ou não. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de formato. Então, vamos lá sobre as suas armas, artefatos e também constelações. Em 15 de armas temos boas opções free to play, né? Se você quiser utilizar algumas armas bem interessantes temos o Histórias Extraordinárias que vai te dar uns subestados ruins. Não é tão bom assim, mas pelo menos quando você mudar de personagem esse personagem vai receber 48% de ataque. Então, se esse personagem escalar com ataque esse catarizador é muito bom para a retentora porque justamente você vai oferecer outro suporte que é esse catarizador. Seu DPS vai causar muito mais dano. Também temos opções como o Codex de Favones para você ganhar mais recarga de energia mas aí você teria que buildar uma retentora mais DPS, né? Você teria que ter taxa crítica na sua tiara então não recomendo tanto assim mas digo que é uma opção se você não tiver nada para poder utilizar. Também temos o catarizador Olho do Juramento que é um catarizador que pegamos no evento lá na versão 2.5 se você tiver ele na sua conta é outro catarizador perfeito para você poder utilizar junto com a retentora e é um dos melhores 4-estrelas porque te dá ataque por cima dos seus substatos e na sua passiva quando você usar a sua habilidade elemental você aumenta a sua recarga de energia isso é bem útil porque quando você usar a sua habilidade você vai estar com a sua recarga aumentada e quando você coletar os orbs a sua recarga vai estar bem alta para você conseguir utilizar a sua ultimate mais vezes porque a ultimate da retentora é muito importante então utilizar esses catarizadores que te oferecem recarga também são super efetivos para essa personagem outra opção que também é bem viável seria o fluxo da pureza que ele te dá ataque por cento nos seus substatos e claro vai te conceder um contrato da vida que quando você rompe esse contrato você ganha bônus de dano elemental para cada porcentagem de vida para cada mil pontos removidos a partir do contrato da vida lembrando que você rompe o contrato quando você se cura e né é um bom catarizador vai te dar o substato de ataque para aumentar sua cura vai aumentar seu bônus de dano anemo então se você não tiver nenhuma opção seu personagem não escala com ataque o fluxo da pureza com certeza vai ser muito bem vindo também temos opção 5 estrelas que seria o atlas celestial que vai te dar ataque por cento nos seus substatos vai aumentar seu bônus de dano elemental então de certa forma um ataque é muito bem vindo como também bônus elemental é bem vindo então é outro catarizador que vai ser muito bem para essa personagem e claro por último temos seu catarizador assinatura que é sem sombriduras o melhor que eu já falei aqui para vocês no seu substato que dá ataque por cento na sua passiva quando você lança o ataque imersivo você aumenta o dano do ataque imersivo dos seus outros personagens e quando um personagem que não estiver utilizando esse catarizador lança o ataque imersivo você ganha recarga de energia é o melhor catarizador para ela sem sombra de dúvidas e né se você quiser ter a retentora super poderosa esse vai ser a melhor arma para você poder utilizar junto com essa personagem passando para os seus artefatos tem dois sets que ela pode utilizar perfeitamente o primeiro deles seria o canção do passado que te dá bônus de cura com duas peças e com quatro peças quando você cura seu personagem você ativa o efeito de sede de esperança que vai registrando a sua cura e a partir disso quando você termina o efeito de sede de esperança vai ser convertido para o efeito de ondas do passado e quando você causar dano no seu inimigo você vai aumentar esse dano baseado em 8% da cura registrada então quanto mais cura você tiver mais dano você vai causar com seu personagem e de certa forma a Shenmung consegue curar muito mesmo então você sempre vai conseguir ativar o efeito do canção do passado e é um excelente set para você poder utilizar outra opção seria você utilizar o sombra verde principalmente para DPS que vão aumentar o seu dano elemental não são DPS por exemplo do elemento anemo que você não utiliza sombra verde que não vai te ajudar o sombra verde é muito bom porque vai te dar bônus de dano anemo e na sua passiva vai tirar 40% de existência do seu inimigo quando você faz uma ação de edemoinho então por exemplo nas composições da Ruta ou do Rysday o sombra verde é muito bem vindo ou tem mesmo equipes com gamming em composição com Shao aí é muito melhor você utilizar o canção do passado é claro que se você tiver um sombra verde muito bem buildado vai no sombra verde se você não tiver um sombra verde muito bem buildado pode ir no novo artefato que também vai servir muito bem em quesito de status sub status o que você vai querer procurar em quesito de tiara você pode decidir entre ataque por cento e bônus de cura se você quiser focar mais em cura em si bônus de cura é muito melhor porque você vai aumentar mais em sua cura e você ativa mais os efeitos do que você utilizar propriamente de tomar tiara de ataque por cento cárice sem sombra de dúvidas vai ser ataque por cento é o atributo que ela escala em quesito de cura então o cárice precisa ser de ataque por cento se você quiser fazer uma chanil mais dps dá pra colocar gônus de dano mas eu não vou recomendar tanto assim em quesito de relógio vai depender muito da sua build se você tiver com falta de recarga e precisar de recarga de energia coloca o relógio de recarga porque a ultimate da retentora é o que faz a retentora ser forte se você não está conseguindo utilizar a ultimate dela em toda a rotação aí coloca recarga de energia que vai ser super essencial pra você utilizar o seu ultimate a toda hora em quesito de substatos status você vai procurar o que? ataque e recarga esses são os melhores substatos dá pra você procurar uma taxa de um nanocrítico? sim mas não vai ser tão útil assim pra ela então foca mais em ataque e recarga de energia e em quesito de constelações será que é realmente necessário você possuir alguma constelação da retentora? sinceramente não porque temos a sua constelação 1 que simplesmente você ganha um uso adicional da sua habilidade mental e pra quesito de combate é terrível pra quesito de exploração é maravilhoso você vai ter 6 plus a mais mas pro combate sinceramente você não vai dar 6 plus de uma vez só porque você vai tomar todo o tempo do seu dps no quesito do combate então não é tão útil assim só se você gostar de exploração a sua constelação 2 é meio que um aprimoramento do talento dela as estrelas se reúnem você vai aumentar mais ainda o dano das ondas de choque baseado no ataque da Shen Yun querendo mais ela também vai aumentar seu ataque é útil pra aumentar o dano do seu ataque imersivo sim quer dizer o dano da onda do ataque imersivo mas assim não vale tanto a pena assim não muda tanto assim a gameplay da retentora sua constelação 4 vai fazer com que você cure quando lança sua habilidade mental é necessário? não não precisa de tudo isso de cura então sua constelação 4 também não é muito boa a sua constelação 6 se você quiser ter uma retentora realmente DPS aí sim constelação 6 é pra virar a retentora ser uma DPS porque nessa constelação você aumenta o dano crítico da sua habilidade mental do seu ataque imersivo e você também consegue lançar ataque imersivo sem parar enquanto você estiver com a sua ultimate ativa você pode vai lá lança a habilidade mental depois lança de novo a habilidade elemental e por aí vai essa é a sua constelação 6 ela vira uma DPS então sinceramente ela com a constelação 0 já tá tranquilo você não precisa de mais nenhuma constelação pra essa personagem então esse foi o guia da retentora das nuvens tentei passar tudo que eu sei sobre essa personagem recomendações que eu tenho que dizer pra vocês se você não gosta de ataque imersivo não deseje nessa personagem se você não tiver furina e quiser ter a retentora ou já tem a retentora pegue a furina o mais rápido possível pra sua conta porque a retentora e a furina combinam muito bem e toda a equipe que a retentora entrar a furina também consegue entrar como uma dupla perfeitinha bem encaixadinha então a furina é essencial junto com a retentora não digo que é obrigatória mas é a melhor opção possível pra você deixar a retentora mais forte e claro né sabe sinceramente pra mim não vale tanto a pena assim você desejar na retentora se você já tiver por exemplo o Jin na sua conta que a Jin já faz um papel incrível e a retentora meio que é só pra lançar ataque imersivo então também esse é algo que eu preciso comentar eu acho que é isso sabe se você gosta da retentora deseje nela se você não gosta de ataque imersivo não deseje se você eu recomendo até mesmo você esperar pros próximos personagens que podem ser mais interessantes pra você você tem alguma dúvida sobre a retentora das nuvens me diz aí nos comentários se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal que isso me ajuda muito mesmo entre as minhas outras redes sociais que vão estar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada no meu canal de cólice que vai estar aqui e também no último vídeo do canal que vai estar aqui então galera até o próximo vídeo fui Tchau Tchau Tchau